Os tempos são muito atravantes. Ê à cuidado o que aconteceu, Jesus! Meu Deus, ele vê o que aconteceu! Ele diz que Deus fez a vida. Ele diz que Jesus fez a vida. Ele falou que ele fez. Ele falou que ele fez a vida maisável. Ele falou que ele fez a vida. Os antes falaram com o Senhor dos milagros. Dizem que o Senhor é o Senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL